A polícia diz que adolescente detido pelo massacre da escola em Suzano é o mentor do ataque. No encontro com colegas e professores, alunos tentam superar o trauma. Tenho muita fé e a minha fé vai me ajudar a recuperar isso. Ex-coventador do Paraná é preso pela terceira vez. Agora o tucano Beto Richa é suspeito de desviar dinheiro de verba que seria destinada à construção de escolas. O encontro de Jair Bolsonaro com Donald Trump. Presidente dos Estados Unidos diz que vai apoiar o ingresso do Brasil em Organização Internacional de Cooperação Econômica. Bolsonaro se desculpa por afirmar em entrevista à TV americana que imigrantes são mal intencionados. Ex-prefeito vai a júri popular por desviar cilindro de oxigênio para usar em chopeira. A acusação diz que falta do equipamento em unidade de saúde contribuiu para a morte de paciente. Organização Pan-Americana de Saúde retira o certificado de erradicação do sarampo do Brasil. Pais apavorados nas redes sociais. Psicóloga diz como lidar com a boneca Momo que incita crianças à violência. A recomendação é denunciar o vídeo imediatamente para que ele possa ser removido da plataforma. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Já foi encaminhado à Fundação Casa o adolescente de 17 anos apreendido hoje por suspeita de envolvimento no massacre na escola de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, na semana passada. A juíza decretou a internação do jovem. A polícia está convencida de que ele foi um dos mentores intelectuais do crime. Os alunos da escola Raul Brasil em Suzano se reencontraram hoje com colegas e professores. Na tentativa de superar o episódio do ataque, eles participaram de atividades de acolhimento que contaram com a ação de voluntários. Um ciclista morreu hoje atropelado por um ônibus na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E agora mais um caso de covardia contra mulheres. Uma auxiliar de enfermagem foi asfixiada e morta pelo ex-namorado na Grande São Paulo. O assassino escondeu o corpo numa geladeira. Foi o segundo caso de feminicídio em Santo André no mesmo dia. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma montagem que mistura vídeos para crianças e imagens de uma boneca assustadora alerta os pais sobre a necessidade de controlar o que os filhos pequenos assistem na internet. A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público da Bahia abriram investigações para descobrir a origem das imagens que viralizaram nas redes sociais. O vídeo mostra uma boneca... Equipes de resgate procuram sobreviventes depois da passagem do tornado que devastou Moçambique. Segundo o presidente do país africano, o número de mortos pode chegar a mil. Sérgio Uchi. Já registrada no hemisfério sul do planeta. As enchentes provocadas por um fenômeno conhecido como ciclone-bomba deixaram pelo menos quatro mortos na região central dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento de um jantar, que é o último compromisso dele nos Estados Unidos antes do retorno ao Brasil. A correspondente Patrícia Vasconcelos acompanhou o dia do presidente e também o encontro com Donald Trump e traz agora as informações ao vivo. Patrícia, boa noite. Jair Bolsonaro está reunido com a equipe ministerial que o acompanha nesta viagem. Hoje foi o dia mais importante deles aqui nos Estados Unidos. Em vários momentos, Bolsonaro e Trump falaram que os dois países nunca estiveram tão próximos, disseram também que eles têm linhas de pensamento muito parecidos e que a ideia é firmar parcerias. Um dos assuntos tratados aqui foi a Venezuela, mas nem Brasil nem os Estados Unidos falaram sobre estratégias para retirar Nicolás Maduro do poder, um desejo bastante explícito de Donald Trump. Além dos acordos econômicos e também de cooperação tecnológica, o encontro dos dois presidentes foi marcado também por momentos de descontração. Acompanhe agora em nossa reportagem. Na ato da vereadora Marielle Franco. Depois do encontro com Donald Trump, Jair Bolsonaro conversou com os jornalistas brasileiros Sobre a suspensão da necessidade do visto para os americanos sem a contrapartida para os brasileiros que querem viajar para cá, o presidente brasileiro disse que uma das partes sempre tem que dar primeiro o primeiro passo. Ele também fez um balanço da viagem e pediu desculpas pelo que foi dito na entrevista à Fox TV de que a maioria dos imigrantes ilegais não tem boas intenções. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, esta frase foi um ato falho. Vamos ouvir. O texto final de Aposentadoria das Forças Armadas será analisado amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro e enviado ao Congresso Nacional. Hoje o governo negou que a proposta contemple aumento de salário para os militares. Está tudo ok. Foi a porta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, suspendeu a tramitação do projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para dar prioridade à reforma da Previdência. Finaliza o Caixa 2. A Polícia Federal voltou a prender o ex-governador do Estado do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Dessa vez, Richa é investigado por suposto desvio de dinheiro na construção de escolas públicas. E não para esta, deflagrada hoje. A defesa de Beto Richa disse que a prisão do ex-governador não tem fundamento e que todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que está em investigação o uso de robôs virtuais na disseminação de mensagens com ameaças aos ministros da Corte. A polícia foi discutido o caso. O primeiro passo na investigação dessas ameaças deverá ser anunciado nos próximos dias. Débora Bergamasco. A Polícia Federal deve fazer o primeiro passo. O governo brasileiro foi informado hoje que o país vai perder o certificado de erradicação do sarampo. Você vai ver a seguir quem é o novo delegado que vai conduzir as investigações do caso Marielle. Parentes de atletas mortos no centro de treinamento no Flamengo reclamam de falta de diálogo do clube sobre indenizações. A gente volta já já. O governo de São Paulo e prefeituras anunciaram hoje acordos e incentivos para manter as montadoras de veículos em funcionamento no estado de São Paulo. O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, no ABC Paulista, completa um mês. A polícia civil do Rio escolheu o delegado Daniel Rosa em substituição a Giniton Lages no comando das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gromes. Os advogados das famílias das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, dizem que o time não está negociando indenizações e que o caso deve parar na justiça. Pais das vítimas desabafam. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.